E aí galera, beleza? Aqui tá o Foleuropatia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é aqueles que é pra tecnologia fazer o nosso queixo ir lá no chão, assim ó. Vocês vão ficar em choque, eu fiquei em choque, eu falei, gente, isso é um absurdo, porque eu não consigo na minha cabeça... Olha, eu sou um cara assim, né? Eu nasci nos anos 90, então eu tenho a minha mente aberta pra tecnologia e que nem eu falei no vídeo de ontem, tipo, as pessoas cegas estão começando a enxergar com olhos biônicos, mas isso foi o limite, jovens! Caralho! A BMW, é a BMW, né? Sim, a BMW está trabalhando em um relógio, né? Não um relógio, né? No caso eu acho que eu sou um aplicativo pro relógio, não precisa necessariamente ser o relógio, mas é um conjunto aplicativo pro relógio, pro smartwatch, né? Aqueles relógios multimídia, tipo um celular e o carro. E aí mano, você vai poder chamar o seu carro, velho. Resumidamente é isso, você vai apertar um botão no seu relógio e aí o carro vai vir andando até você. Aí você vai entrar no carro, tá ligado? E aí tipo, mano, como assim, velho? Que porra é essa? Malandro! Sério, vocês já assistiram o robô? Vocês já assistiram o robô lá do Smith e tal? Cara, aquele filme ali tem carros inteligentes controlados por um sistema central. Então o sistema central dá ordem, se os carros se movimentam de acordo com o que esse sistema dá de ordem pra eles, eles andam pela cidade, tipo, assim, encaixados pelo sistema. Mas cara, isso, assim, a princípio me é assustador, porque não tem uma central controlando. Você tá controlando o seu carro automaticamente, aliás, você tá dando um robô pra um carro solto, tá ligado? E aí o carro tem sensores, né? Ao redor, é um carro elétrico, só funciona por enquanto com um modelo de carro, que é o i3, que é um carro elétrico. E ele tem um sensor, tipo umas câmeras ao redor do carro, que quando elas detectam qualquer tipo de movimento, elas acionam o freio automaticamente. O que também é um perigo, né? Porque dependendo de onde você parar o carro, talvez ele venha na frente de outro carro. Eu não sei, eu não sei o que pode acontecer, gente. Eu fiquei em choque, eu achei isso muito estranho. Sério. E aí, tipo, tem vídeo mostrando como é que é o funcionamento dele e tal. Eu vou deixar o link, a notícia é do Adrenaline, aí na descrição. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham desse tipo de tecnologia. Isso é, pra mim, isso começa a ficar assustador. Sério. Porque, tipo, a gente já conversou de olhos biônicos ontem, o que eu acho muito legal. Mas, ainda assim, é você tendo controle em cima da máquina. Agora, quando você dá autonomia pra máquina, velho. Caralho! E se esse carro atropelar alguém, parceiro? A culpa é de quem? De ninguém. Tem que ser do carro. E se vai culpar o carro? É que, em teoria, a tecnologia não falha. Então, ele não vai atropelar ninguém. Mas, sempre, é uma possibilidade, né? Máquinas também falham. Máquinas... Gente, isso é chocante. Enfim, qual que será o futuro? Imagina, todo mundo sai do cinema ao mesmo tempo. E todo mundo aperta o botãozinho lá pra chamar o carro. Mano, aí os carros vão ficar presos no trânsito e as pessoas vão ficar paradas. Velho, isso é muito estranho. Sério. Isso é muito estranho. Eu tô estranhando muito. É o que eu falei. Eu sou uma pessoa aberta à tecnologia. Mas, eu não espero que isso seja normal. Tá ligado? Enfim, vamos ver. Eu acho que, cara, de 2014 até 2020, eu acho que o mundo vai passar por um, tipo, um furacão de tecnologias. Tá ligado? E a gente tá começando a ver isso agora muito recentemente e muito forte. E, é, obviamente, que uma tecnologia dessa pra chegar no Brasil vai custar 80 bilhões de dólares. E, praticamente, ninguém aqui vai ter. E, até porque, por exemplo, eu sou de São Paulo. E eu sei que o meu carro automático, se eu colocasse um robô pra andar em São Paulo, ele ia ficar estressado com o trânsito. Tá ligado? Então, eu não ia arriscar colocar um carro automático pra andar sozinho. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de ter uma tecnologia dessa? Você aperta o botão e o carro vem até você? Eu confesso. Eu ficaria assustado. Eu ia resistir um pouco pra colocar. Só depois que alguém falasse pra mim. Caralho, é da hora. Eu colocaria. O aplicativo também funciona pra baliza, que atualmente já tá bem normal esse negócio do carro fazer baliza sozinho. O que, pra mim, é muito estranho. Porque baliza é muito difícil de fazer, velho. Se a baliza é difícil de fazer, por que um robô consegue fazer tão bem? Enfim. É, eu tô meio resistente. Acho que eu tô ficando velho, velho. A gente fica meio resistente à tecnologia, né? Eu não sei. Mas, enfim. Eu quero saber, realmente, a opinião de vocês. Eu acho que daqui a quantos anos vocês vão ter os seus carros automáticos. Vocês gostam da ideia? Cara, aí sabe qual é o negócio? Aí a gente só vai dirigir mesmo no GTA. Porque na vida real o carro vai fazer tudo sozinho. O que é mais seguro também. Aí você pode colocar o carro pra dirigir sozinho e jogar GTA dentro do seu carro. Isso é legal. Né, jovens? Caralho, é verdade. Pô, isso eu gostei. Agora eu comecei a aceitar. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixa no seu joinha, no seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!